Matheus Moraes Nega bota fé em Deus Que o coração desse vaqueiro é teu Acredita que eu sou capaz De curar as feridas que ele te faz Nega bota fé em Deus Que o coração desse vaqueiro é teu Acredita que eu sou capaz De curar as feridas que ele te faz Nega bota fé em Deus Olha aí, tá dando morro em conta de faca Cê tá aí, amando ele que não vale nada E não é de hoje que eu tô te querendo Cê já tá sabendo que eu te dou valor Me dá só um porcento de moral Que eu te dou cem porcento de amor Nega bota fé em Deus Que o coração desse vaqueiro é teu Acredita que eu sou capaz De curar as feridas que ele te faz Nega bota fé em Deus Que o coração desse vaqueiro é teu Acredita que eu sou capaz De curar as feridas que ele te faz Nega bota fé em Deus 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 Legenda Adriana Zanotto